Oito anos depois do referendo que determinou a sua criação e após vários anos de inatividade, os alunos do Politécnico de Cachal Branco voltam a ter uma associação académica. O nome é o mesmo, mas as semelhanças com o passado ficam por aqui. O trabalho que foi feito para trás foi feito. Houve sim várias associações académicas, federações antigamente. Essas federações já não existem, nem essa associação. Isto é um novo começo em Cachal Branco, é um novo começo dos estudantes no Instituto. Alexandre Pintolou presida a primeira direção da nova associação académica, cujos alicerces foram construídos com a união dos alunos das seis escolas do Politécnico, algo que a própria direção do Instituto procurava há muito. Mas esta ideia de termos uma associação académica para o Instituto Politécnico já tem uns anos e finalmente conseguiu-se. E conseguiu-se graças a um conjunto de estudantes que se juntaram, que ligaram as escolas, isto foi muito importante, que trouxeram uma ideia, um espírito, um contexto de união, de respeito entre escolas. Uma união que, no entanto, não quer fazer sombra a cada uma das associações de estudantes das escolas. O sentido da criação desta associação académica é não só aumentar o trabalho das associações de estudantes, porque as associações de estudantes vão ter sempre o trabalho que os eventos fazem, vai ser sempre igual. O que é que a associação académica aqui faz? Dá um up a esses eventos e, claro, haver seis escolas a ajudar uma, a ajudar cada escola. Acho que é muito mais fácil do que cada um no seco e tal e nunca vai ser isso. A abertura do espaço académico em Cachal Branco, que aconteceu no final de 2021, foi uma das medidas que marcou o processo de criação da nova associação académica. Agora, já com os órgãos dirigentes eleitos e impulsados, seguem-se outros projetos, como o acordo com a organização do Festival Bume. O protocolo que nós vamos ter com a Câmara Municipal de Idenha e com o Bume Festival será aproveitarmos as valências de cada escola, e eu vou dar aqui um pequeno exemplo, exarte, comunicação, trabalhar na parte da comunicação do Bume, saúde, trabalhar na parte da saúde do Bume, a ação social na EES, trabalhar com a parte da ação social do Bume, e é isso a nossa ideia. O mesmo espera fazer com a Associação Quatro Corações, que no último verão organizou em Cachal Branco a primeira edição do Festival Mais Solidário. Legenda Adriana Zanotto